Tô de Piela na favela, tá garoto com uma dozela Tô do ano na miséria, só pescabando esse biela Mil vitros é prazer a cilindrada, tamo no Piela na quela E a dizer com meus sonhos, eu soubria na favela E a dizer com meus sonhos, eu soubria na favela Só se encha, vamo lá, comigo se alegra Amor comigo se alegra, amor comigo se alegra Hoje é ele da favela, hoje é festa na favela E a dizer com meus sonhos, eu soubria na favela E a dizer com meus sonhos, eu soubria na favela Tô de Piela na favela, tá garoto com uma dozela Tô do ano na miséria, só pescabando esse biela Mil vitros é prazer a cilindrada, tamo no Piela na quela E a dizer com meus sonhos, eu soubria na favela Mil vitros é prazer a cilindrada, tamo no Piela na quela Hã 세, vamo diverse Hã? Hã? Amém! Amém! Amém!